Vocês sabem que a Bíblia não tem uma ordem cronológica em seus livros, nem em seus textos. Por isso que os quatro evangelhos você tem que estudar, quando aparecem os quatro textos, para entender todo o contexto, é o que nós vamos fazer hoje. Mas, na plena dependência do Espírito Santo. Feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, os teus filhos não vieram aqui ouvir um homem. Eles não vieram aqui em busca de conhecimento humano. Eles vieram adorar a Deus e procurar a Deus. O Espírito Santo que é o representante do Senhor e de Jesus Cristo. Ele que inspirou a palavra, a ilumina. E apesar da necessidade de passar pela personalidade o instrumento humano, o importante é a mensagem e não o mensageiro. Abençoa-nos, usa-nos, para a Tua honra e glória. Prega, prega Pai, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 6. A carne e o sangue do Filho do homem. Apenas o versículo 60, por enquanto. São João, capítulo 6, verso 60. Para um pastor, a coisa mais prazerosa que tem é ouvir o barulho das páginas da Palavra de Deus sendo manuseadas. Esse barulho lindo das páginas sendo viradas. Verso 60 de João 6 diz assim. Muitos dos seus seguidores, discípulos, não os doze. Todo seguidor de Jesus era chamado discípulo. E aos discípulos especialmente foi dado o nome de apóstolos. Então era uma multidão. Muitos dos seus seguidores, tendo ouvido tais palavras, disseram. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Verso 66. Eu me esqueci que são dois. À vista disso, muitos dos seus seguidores o abandonaram. E já não andavam com ele. Nós vamos estudar, irmãos, um dia, dois dias na vida de Jesus. São 71 versículos no capítulo de São João 6. Então, o pastor vai condensar. Nós vamos entender o que aconteceu nesses dois dias na vida de Cristo. Na vida dos seus seguidores. Na vida dos seus apóstolos. E o que isso tem a ver comigo hoje. Então, vamos lá. Mateus 15, verso 29. Pegue a Bíblia, vamos manuseá-la. Mateus 15, verso 29. Aí começa o primeiro dia. Ok? Mateus 15, 29 a 31. Deixe a Bíblia falar com você, irmãos. Quando um pastor não abre a Bíblia, fica só falando. Deus fala através da Bíblia. A palavra do Senhor prega a palavra e não a tua palavra. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galiléia. E subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões. Olha a expressão. Muitas multidões. Trazendo consigo coxos paralíticos. Aleijados. Cegos. Mudos. Isso demorou um dia. Porque eram muitos. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam. Os aleijados recobravam saúde. Os coxos andavam. Os cegos viam. Então glorificavam o nome do Deus de Israel. Pensa num sábado. Não era sábado. Mas pensa num sábado. Que Jesus começa sempre a trabalhar de madrugada. Jesus dormia no anoitecer. De madrugada ele acordava. Dormia muito cedo. Muitas vezes ao relento. Acordava de madrugada. Buscava o Pai. Recebia do Pai a capacitação e o Espírito Santo para servir a multidão. Jesus está perto da sua cidade. Cafarnaum. Cafarnaum é no lado ocidental. Do mar da Galiléia. Por que Jesus sai de Nazaré e desce para Cafarnaum? Porque Jesus era perseguido e maltratado pelos seus irmãos. Então ele deixa o seio familiar. E faz de Cafarnaum a sua cidade. E nesse dia a Bíblia diz. Muitas multidões. Milhares de pessoas. Mais tarde relata-se 5 mil. Só contavam os homens. Só contavam os homens. Não havia métodos contraceptivos. Então normalmente os judeus gostam de ter bastante filhos. Não sabemos. Os historiadores. Fala-se de pelo menos 10 a 12 mil pessoas. No meio dessas pessoas cuja vida era muito curta. Vem esse grupo de doentes. E Jesus cura todos eles. No final do dia Jesus estava esgotado. Exausto. Cansado. Jesus chama os apóstolos. Diz o evangelho de São Marcos. E diz. Eu estou muito cansado. Eu curei a todos. Vamos atravessar para o outro lado. E vamos descansar. Irmãos. A bacia da Galileia. Que chama-se mar. Mas é um lago de água doce. Tem 20. Alguns falam 21 quilômetros de comprimento. E 12 ou 13 quilômetros de largura. Mas eles estavam na parte norte. E onde a travessia era mais curta. Talvez uns 4, 5 quilômetros só. E eles atravessam para Bethsaida. Jesus queria um retiro. Porque lá não era uma região habitada. Jesus queria descansar. Tudo que um pastor quer irmãos. No final de um sábado. Que ele trabalha o dia inteiro. É chegar em casa. Tomar um banho. Dar atenção para a família. E descansar. Porém. O povo vira as maravilhas. E o povo queria mais. Eles pegam os barquinhos e vão atrás. Uma outra multidão. Das mesmas pessoas. E Jesus chega lá. E de repente chega a multidão. Agora abra a Bíblia em São João 6. E você poderá. Deixar aberta ali. Muito bem. E Jesus chega. Lá em Bethsaida. E vem a energia do Espírito Santo. Está escrito irmãos. Que Jesus recebia energia física. Mental. Poder espiritual. Através do Espírito Santo. Como que Jesus passava a noite toda orando. E passava o outro dia. Todo trabalhando. Porque ele recebia energia. Através do Espírito Santo. A força de Deus. O próprio Espírito. E Jesus passa o dia pregando. No final do dia. Jesus olha para a multidão faminta. Que o seguira no dia anterior. Já é o outro dia. E diz aos discípulos. Vamos dar de comer a esse povo. E Jesus realiza então. A primeira multiplicação dos pães. E de repente Jesus. Passa do temporal para o espiritual. E diz assim. Eu sou. O pão. Da vida. E quando os apóstolos. E a liderança do povo. Homens fortes. Poderosos. Homens que dominavam fisicamente. Qualquer situação. Olharam para Jesus. E disseram assim. Por que? Este homem não assume o seu papel. Como Messias. Irmãos. Uma das. Para mim. Talvez a pior. A pior coisa que existe. São. As crenças. Populares. Falsas. Todos os caminhos. Levam a Deus. Mentira. E havia uma crença popular. Que é uma chave hermenêutica. Que você tem que sempre lembrar. Os judeus. Pela crença popular. E pelo ensino dos saduceus. Fariseus e escrivas. Esperavam um segundo Moisés. Porque em Deuteronômio. 18. 15 a 18. Diz assim. Que Deus levantaria no meio deles. Um homem igual a Moisés. Semelhante a Moisés. E como Moisés conduziu o povo do Egito. Para Canaã. Este homem conduziria o povo deste mundo. Para o reino celestial. Como Moisés fez uma obra humana. Jesus faria uma obra divina. Espiritual. E Jesus teve que derrubar muitas barreiras. Por causa dessa crença popular. E era difícil entender. Que o Messias. Veio para estabelecer um reino invisível. Irmãos. Não pense que os apóstolos. Eles eram bonzinhos. Não pense que eles se converteram assim. Todos os apóstolos. Começaram a seguir Jesus. Por motivos políticos. Por isso que a mãe de Tiago e João disseram. Senhor. Quando estabeleceres o teu reino. Permite que o meu filho. Um sente a tua direita. E o outro a tua esquerda. Esperava-se um rei. Que destruísse Roma. Como Moisés. Teve a capacidade. De arruinar. Não ele. Mas usado por Deus. O Egito. E agora repetem-se as cenas. Esse homem tem a capacidade. De trazer. Multiplicar. Pães e peixes. Esse homem é semelhante a Moisés. Que nos deu um maná. Esse homem pode curar. Esse homem pode. Enfrentar um exército inteiro. Pelo poder que ele tem. Então eles vão. Para agarrar Jesus. A força. E levá-lo a Jerusalém. Porque achavam que Jesus era tímido demais. Para implantar um reino temporal. Irmãos. E nesse dia. Jesus teve um porte. Igual. Ou talvez até maior. Do que teve na purificação do templo. Jesus. Ele se posiciona num porte régio. Como um rei. E ele. Com a sua voz. Poderosa. Ele fala a multidão. Vão para casa. Ele. Ele dispersa a multidão. Essa palavra. O que aconteceu ali. Jesus. Ele teve que ser duro. E ser firme. Dispersa a multidão. Mas antes disso. Jesus faz um discurso. E nesse discurso. Jesus diz assim. Em verdade. Em verdade. Vos digo. Se não comerdes a carne do filho do homem. E não beberes o seu sangue. Não tendes vida em vós mesmos. Guardem essa palavra. Vida. Esse texto fala sobre vida eterna. Quem comer a minha carne. E beber o meu sangue. Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne. Eu devia ter explicado para vocês. Verso 53 em diante. João 53. Coloque o teu olhar lá. Pastor. Vai repetir. João 6. 53. Em verdade. Em verdade. Vos digo. Se não comerdes a carne do filho do homem. Não beberdes o seu sangue. Não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne. E beber o meu sangue. Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei. Se morrer no último dia. Pois a minha carne. É verdadeira comida. E o meu sangue. É verdadeira bebida. Jesus estava falando em termos espirituais. Quem comer a minha carne. E beber o meu sangue. E permanece em mim. Eu nele. Assim como o Pai que vive. Me enviou. Eu igualmente vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta. Por mim viverá. Ao longo do capítulo 6. Jesus foi muito duro. E disse assim. Sabe por que vocês me seguem? Vocês me seguem por interesses materiais. Vocês não estão em busca de coisas espirituais. Vocês querem pão. Vocês querem roupa. Vocês querem casas. Vocês querem vida longa. Vocês querem acabar com o governo romano. Eu não vou me amiscuir com política. Jesus não se misturava com o Estado. Respeitava o Estado. Mas o assunto dele era espiritual. E ele falava de uma forma espiritual. Mas eles não. Eles sabiam. Compreendiam. Mas como escreveu. Um comentarista. Os ensinos de Jesus. Não eram difíceis de compreender. Mas uma vez compreendidos. Eram difíceis de aceitar e viver. Não. Para aí. Não é este o Messias que nós queremos? E eles literalizaram aquilo que era. Uma figura de linguagem. Era proibido comer sangue. E carne humana. E eles levaram para o lado literal. E houve ali irmãos. Um conflito. Uma crise. Muito grande. Muito grande. Na Galileia. E Jesus foi rejeitado na Galileia. Como tinha sido rejeitado na Judéia. Era o tempo da Páscoa. Foi a única Páscoa que Jesus não subiu. A Jerusalém. E então. Jesus oferece a sua vida. O reino de Deus. A sua carne. O seu sangue. E eles não quiseram. E quando chega no verso 60. Muitos. Dos seus discípulos. Tendo ouvido tais palavras. Disseram. Duro. É esse discurso. Quem o pode ouvir? Irmãos. Não é fácil aceitar as propostas de Deus. A cruz de Cristo. Os seus ensinamentos. E viver de acordo com a vontade de Deus. Negando-se a si mesmo. Eles não queriam pagar esse preço. O preço do céu é Jesus. O céu. Você ganha de graça. Mas tem um preço para você. Sabia disso? O céu é de graça. Mas tem um preço para você. O céu custa Cristo. Ele é. A entrada. O preço do céu é Jesus. Porém. Esse é o lado divino. Mas o preço do céu para você ser humano. É a renúncia. A entrega. A abnegação. A obediência. O relacionamento. E aí. Jesus no verso 63 explica. Versos 61 e 62 e 3. Mas Jesus sabendo por si mesmo. Que eles murmuravam a respeito de suas palavras. Interpelou-os dizendo. Isso vos escandaliza? Que será pois se vir, diz o filho do homem, subir para o lugar de onde estava primeiro? Agora veja o verso 63. O Espírito Santo é o que vive e fica. A carne humana para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Você já entendeu? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. A vida eterna. A minha palavra é o caminho para encontrar Jesus. A minha palavra é a carne e o sangue. Jeremias diz achadas as suas palavras, logo as comi. E elas foram para mim uma grande alegria no meu coração. E então. Jesus dispersa a multidão e a Galileia rejeita a Cristo. Veio para os seus na Judéia. No sul foi rejeitado. Cerca de 300 quilômetros na Galileia foi rejeitado. E Jesus chama os discípulos porque eles estavam liderando essa situação. Os apóstolos. E Jesus foi duro com eles. Vão embora. Assim irmãos. Às vezes nós romantizamos as coisas de Deus. Foi uma crise. Foi uma crise. Um conflito. Uma controvérsia pesada. E os apóstolos ficaram magoados. Chateados. Porque eles queriam o seu rei. Eles já estavam há muitos anos. Há alguns anos servindo Jesus. E nada acontecia. Não tinha livrado João Batista da prisão. Era um mistério para eles. Ele não assumia o trono. Que Messias é esse? Que reino é esse? Nós queremos no reino literal, pessoal. Nós queremos um rei. E o Senhor tem todas as capacidades de Moisés e muito mais. Jesus disse. Vamos embora. Jesus magoado. Sobe o monte para orar. Os discípulos demoraram e esperaram algumas horas. Jesus não veio. Já tarde. Escuro. Começaram a travessia. E no meio da travessia começaram a brigar. Entre si. Ah, se você tivesse feito isso. Se a gente tivesse mais coragem. Se nós pegássemos pela força. A culpa é tua. A culpa é tua. A culpa é nossa. E começaram a brigar entre si. Exprobar-se. Palavra até feia, né? Brigar entre si. E Jesus lá do monte. Ele viu eles brigando. Porque não entenderam que o reino de Deus é espiritual. Que a sua carne, o seu sangue e a sua palavra. E na sua palavra está a vida de Deus. E você vai entender isso. E a vida eterna. Porque a vida eterna está em Jesus Cristo. E quem se alimenta da palavra de Deus recebe a vida de Jesus Cristo através do Espírito Santo, através de Deus. Você vai entender já. E lá no meio do lago, eles começam a brigar. Aí Jesus manda uma coisinha para eles se divertirem. Jesus provoca uma tempestade. Por horas, está escrito, eles lutaram contra a tempestade. Agora imagine a cena. Eles no meio do lago. Uma fúria. Jesus mandou aquela tempestade. Porque ele tem poder sobre a natureza. Jesus, ele começa a caminhar sobre o mar. Sobre o mar. E quando ele chega perto do barco, eles tinham esquecido tudo, porque estavam lutando pela própria vida. E Jesus entra no barco e eles dizem verdadeiramente, tu és o filho de Deus. Atravessam para o outro lado. Verso 67. Jesus magoado perguntou aos doze. Irmãos, aos doze. A multidão o abandona. Quereis, porventura, dar-se-lhe o caso. Porventura, quereis vós outros retirar-vos e me abandonar. Desertar. Respondeu Simão Pedro, Senhor. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida. Quem comer a minha carne e o meu sangue tem vida. Tu tens as palavras da vida. Pedro captou a mensagem. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Israel. Primeiro São João 5,20. Não precisa abrir na carta. Diz assim, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus. Não diminua Jesus, irmãos. Deus, o Pai, é Deus. Jesus Cristo é plenamente Deus. O verdadeiro Deus. O Espírito Santo é Deus. Jamais vamos entender. Deus se apresenta e não se explica. Deus apenas se revela como é. E nunca você vai entender a trindade, a divindade. Nunca. Você vai conhecer. Mas chegar à mente e o coração de Deus? Jamais. Tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus. Não vos escolhi eu em número de doze. Olha que palavra dura, irmãos. Contudo, um de vós é? Lê para mim aí. Bem alto. Um de vós é? Verso 70. Não vos escolhi eu em número de doze. Contudo, um de vós é? Uau. Então, você acha que o clima era bom? Foi um clima pesado. Se você quer entender bem isso aqui, leia o capítulo A Crise na Galiléia. Eu leio vários outros comentários, mas no Desejado tem um capítulo chamado A Crise na Galiléia. Difícil, irmãos. E Jesus, magoado, chega para os apóstolos e diz assim. Vocês querem me abandonar? E Pedro disse, não, senhor. Eu captei. As tuas palavras são vida. E o que o senhor falou é vida. Jesus disse, eu sei. Mas um de vocês doze é o diabo. Ou seja, será usado pelo diabo. Será o instrumento do diabo. Difícil. Irmãos queridos. A palavra. O preço é Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Como cristãos. Nós queremos dois senhores. Não seria tão fácil, não seria tão gostoso ser um cristão. Em que você pudesse usufruir todos os prazeres da sua carne. pudesse beber, fumar, se você gosta da maconha, usar maconha, ter as suas noitadas, as suas baladas e domingo de manhã você ir em um lugar. E ali você vai ao lado, tem um pastor, você confessa. E ele diz assim, reza isso, faça aquilo e está tudo perdoado. Com uma vida boa. O problema são que nós queremos dois senhores. O mundo e o céu. E não tem jeito, irmãos. O céu não vai entrar no mundo. Escolhei hoje a quem se vai, a mim. E disse Josué, eu e a minha casa. Serviremos ao? Não há. Irmãos, não há duas opções. Para ir para o céu só tem uma opção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nesse dia, irmãos, a fé dos discípulos foi provada. Porque eles seriam tremendamente desapontados alguns dias depois. Quando Jesus seria preso, escarnecido, açoitado, crucificado. Eles não entenderiam isso. Irmãos, vocês sabem quando os discípulos... Eu estou falando dos doze, dos apóstolos. Vocês sabem quando os apóstolos entenderam a missão de Cristo e o Evangelho de Cristo? Vocês sabem quando? Só depois que receberam o Espírito Santo. Quarenta dias Jesus passou o ressurreto ensinando eles. Mas nem assim eles entenderam. Porque a crença popular e o ensino dos líderes judaicos era muito enraizada, muito forte. Mas quando veio o Espírito Santo na chuva temporã em Atos 2. Os seus olhos se abriram e eles passaram a anunciar para o mundo todo, a custo da sua própria vida. Que quem os líderes judaicos tinham matado era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado, era o Messias que veio implantar o reino da sua graça. Tiago, que pediu um lugar através da sua mãe, instigou a sua mãe, a sua mãe pediu um lugar, à direita. Foi o primeiro a morrer. Deu a vida pelo Evangelho. E o apóstolo João foi o último a morrer. Um de um lado, do outro lado. Um no início da igreja primitiva, outro já quase... Uns quarenta, cinquenta anos depois. A quem se vai? Eu gosto de uma frase que diz assim. Jesus é a resposta, não importam as perguntas. Jesus é a resposta, não importam as perguntas. Jesus é o maior, o mais alto, o todo poderoso. Jesus é suficiente. Gente, essa frase não é minha, do doutor Amin Rodor, meu professor. Jesus é o maior, o mais alto. Você não pode ter Cristo e o mundo. E as pessoas queriam o mundo, queriam o reino temporal. Jesus falou, não. Ele virá mais tarde. Então não queremos. Não queremos nada contigo. Eu vou explicar agora algumas coisas, a luz da profecia. São quatro ou cinco slides. Eu vou tentar ilustrar para você. Bom, antes disso, irmãos. Eu quero lembrar duas coisas a você. Primeiro em São João 5, 24. Não precisa ler, diz assim. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A salvação, a vida eterna passa por aqui, pela Bíblia. Por quê? Por quê? Pela palavra. Essa é a palavra escrita. Mas dessa palavra, verte, brota o verbo encarnado. Isso que você vai entender. Agora, irmãos. Segundo Coríntios 12, 14, diz assim. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque elas lhe são loucura. E não pode entendê-las porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Agora, então, eu quero ler para você algumas citações. Desejado de todas as nações. Comer a carne e beber o sangue de Cristo é recebê-lo. Nós o recebemos através da sua palavra. Como salvador pessoal. Crendo que ele perdoa os pecados, os nossos pecados. E nele estamos completos. Então, comer a carne e beber o sangue de Cristo é ter o próprio Cristo. Como que eu tenho? Como que eu tomo posse de Cristo? Como que Cristo vem e é incorporado em mim? Como que ele se torna o pão da vida em mim? Agora, eu quero que você tenha paciência. Porque esse aqui é o centro do sermão. Mas também é o final. Tá bom? Presta atenção. A palavra de Deus é a semente. Lucas 8, 11. Jesus explicando a parábola do semeador disse. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Cristo diz. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder de Deus. Sim, a vida de Deus. Isso que eu vou explicar para você. Entenda isso aqui espiritualmente, por favor. A vida de Deus está dentro da Bíblia. O próprio Deus está dentro da Bíblia. Como é que você vai entender isso? Sim, a vida de Deus. Pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Então, segura aí. Irmãos, o que nós comemos todos os dias? Terra. Nós fomos feitos do pó e comemos pó todos os dias. Nós comemos terra. E Deus, na sua bondade, nos dá através de frutas, legumes, cereais, nozes, coisas integrais. Mas, normalmente, a minha refeição é uma refeição assim. Duas bananas, uma maçã, aveia, várias castanhas, tâmara, que eu gosto muito. Pão integral e leite, um pouco de leite integral. Gare, 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 gare. E eu trouxe a semente da tâmara que eu comi hoje de manhã. Isso aqui é uma semente. Dentro dessa semente, Deus colocou, como colocou num grão de feijão, num milho, um poder germinativo. Certo? Se eu pegar esse grão de tâmara, na região adequada, com umidade e calor, essa tâmara vai, essa semente vai morrer. Mas, essa semente vai dar uma haste, nesse caso, uma árvore. Vamos pegar uma coisa mais conhecida, um grão de milho. Você pega o grão de milho e coloca no solo. O grão morre. Mas, vem a haste, a espiga, espigas e vem os grãos. Há um poder dentro de cada semente. E esse poder foi dado por Deus. Irmãos, as pessoas acham e creem que elas produzem o alimento. Mesmo os transgêneros. Muda-se o DNA. Não. Está escrito que cada cada prato de comida que nós comemos, nós devemos ao sangue de Jesus Cristo. É Ele que faz a chuva. É Ele que manda o sol. Se não fosse a graça de Deus, não haveria alimento para este mundo. E Ele prometeu, enquanto este mundo durar, haverá semeadura e colheita. Porque dentro de cada grão, existe um poder colocado por Deus. Agora, entenda uma coisa. Você quer ter Jesus? Pelo poder do Espírito Santo. Jesus disse assim, Eu e o Pai, viremos para Ele e faremos nele morada. Então, você come a tua aveia com banana. A tua aveia com banana, ela é incorporada em você. Ela é assimilada por você. O organismo separa os nutrientes essenciais e dispensa o que não é necessário. E o alimento faz, fisicamente, literalmente, faz parte da sua vida. Eu já sei o que eu vou almoçar hoje. Já comprei, minha esposa está viajando, com concílio. Já comprei meu pacote de couve, meus tomates. Vou comer uma comida leve. Um resto de arroz integral que tem lá. E uma sobremesinha de canjica. Essa é a minha comida, limpa, leve. Emagreci, perdi sete quilos e não quero achar. Se você achar meus quilos por aí, jogue no lixo. Você se torna morada de Deus. Você absorve o alimento. O alimento faz parte da sua vida. Agora, irmãos, tentem entender isso aqui. A Bíblia, presta atenção. A Bíblia é a semente, certo? O que tem dentro da Bíblia? O que brota daqui? O que germina daqui? A vida de Deus. O próprio Deus. A palavra de Deus. É Ele, o verbo. Então, quando você enterra o seu rosto aqui. E não leia muito. Mas pesquise mais. Examine mais. Você põe a sua mente, o seu coração. Desliga o celular. Tira todos os incômodos. Na primeira hora da manhã. Quando você pega a palavra de Deus. Você absorve a palavra de Deus em sua mente. Em seu coração. Sabe o que você está assimilando? Você está assimilando o próprio Deus. Deus está aqui dentro. Jesus Cristo está aqui. O Espírito Santo pega essa palavra e torna-a viva. Por isso que Ele disse, nós faremos morada em você. E o representante de Jesus Cristo, que inspirou, ilumina a sua palavra. E ao comer a sua palavra, ao me alimentar da sua palavra. Eu estou me alimentando da carne e do sangue de Jesus espiritualmente. Eu recebo Cristo, como foi passado aqui no Provai e Vede. Através da sua palavra. Então, se você não comer a carne e o sangue de Jesus, não tem a vida eterna. Irmãos, a vida eterna é Cristo. E Cristo é dado através da sua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Logicamente, você pode conhecer a Cristo por uma providência. Por um sonho. Mas no momento que você se torna cristão, você precisa de assimilação. Irmãos, conversão não significa santificação. Há uma jornada, há um caminho que você tem que se alimentar. Eu tenho pressão baixa. Normalmente, 10 por 7 ou 9 por 6. Quando eu tenho um compromisso de madrugada para pegar um avião. Se eu acordo 3 horas da manhã, eu me alimento. Senão, eu passo mal. Preciso assimilar a comida. E quando eu entro dentro do avião, a primeira coisa que eu faço, quando é de madrugada. Vou bem cedo, porque é mais barato até de madrugada. Às vezes, eu pego a Bíblia e a lição. Porque eu preciso. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Eu quero assimilar. Porque aqui está a semente. E dentro dessa semente tem um poder germinativo. Que brota a vida de Deus. Você entendeu isso? Que Deus está aqui dentro. Entendeu espiritualmente isso? Não estou falando literalmente, irmãos. Que Deus está aqui. Não, não, não. Espiritualmente. Mas literalmente também. Quando você come. Quando você estuda a palavra de Deus. Você recebe a vida e o caráter do próprio Deus. Por isso que Jesus disse. O mundo passará. Mas as minhas palavras não passarão. Não adianta você ter em casa. Como eu tenho 30 e poucas versões e traduções de várias Bíblias. Para analisar texto com texto. Eu preciso assimilar a palavra. Estudar a palavra. Ela tem que fazer parte de mim. Então, Paulo diz assim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Morrer é lucro. Viver é Jesus. Paulo tinha assimilado Cristo. Os primeiros cristãos tinham assimilado Cristo. Por isso que foram chamados de cristãos. Redenção é o processo de nos tornar semelhantes a Deus. Ter o seu caráter. A sua vida em nós. Nós devemos ser. Na nossa esfera. Um cristão com Cristo. É impossível ser um cristão sem Cristo. Então, a semente tem poder de germinar. Eu vou repetir para você entender. O que que germina da Bíblia? A vida de Deus. O que que germina da Bíblia? Aquele que aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Então, amanhã cedo ou hoje à noite, quando você separar uma parte da Bíblia para analisar. Irmãos, muitas pessoas... Ah, já li a Bíblia duzentas vezes. Tudo bem, bonito. Mas assimile. Pegue um texto. Aquele texto tem que fazer parte da sua vida. Examine. Irmãos, quando você está examinando a Bíblia. Estudando a Bíblia sob a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo está colocando dentro de você Jesus. Isso é comer a carne e beber o seu sangue. Bom, seguindo. Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim a alegria do meu coração. Jeremias entendeu. Pedro captou a mensagem. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviareis fome sobre a terra. Não de pão, nem de sede. Mas de ouvir as palavras do Senhor. O que significa o alimento espiritual para o corpo, significa a Bíblia para a alma. Para a pessoa espiritual. Nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Que a palavra correta é pessoa. Nós não nos tornamos nada mais do que menos como um... Nós somos ser vivente. E foi isso. Hoje de manhã... Eu recebi uma informação... De uma querida irmã nossa. Esposa do irmão Marcelino, que foi fundador da Igreja Praia Azul. Hoje à tarde nós teremos um pôr do sol e uma festa na Igreja Praia Azul. E a esposa do irmão Marcelino, a irmã Eloísa, teve um fortíssimo segundo AVC. E nessa semana, Marcelino me contou, hoje de manhã no telefone, que ela disse assim... Marcelino, se eu tiver o segundo AVC, deixa eu descansar. Não tenta fazer outra coisa. Deixa eu morrer. Porque eu estou salvo em Cristo Jesus. Ela está com água em um dos pulmões. O estado dela é gravíssimo. Então eu liguei para a liderança da Igreja. O que vocês vão fazer? Vamos fazer festa com uma irmã na UTI? Não. Nós vamos nos reunir para orar. Não haverá comida. Apenas oração. Entenderam? Captaram a mensagem. Respeito. Era o que Jesus faria. Eu trouxe esse livro para alguém. Acho que é Ailton. Tem algum Ailton aqui? Tem uma pessoa que veio buscar um grande conflito. Quem é? É você, querido. Ok. Isso. Ok. Um dia, me ligou um irmão. Um advogado. Um homem muito próspero. Não frequentava a minha igreja. Mas queria conversar comigo para que eu divulgasse o trabalho dele. Porque o nosso canal alcançava, na pandemia, muitas vezes. Quatrocentas, quinhentas, oitocentas. Teve um sermão meu que passou de um milhão de visualizações. Muitas pessoas se converteram. Essa semana, uma pessoa fez contato com a Miriam. Não sei se eu falei sábado passado ou foi semana passada. Dizendo, diga para o seu esposo que eu assisti todos os seus sermões. Procurei a igreja adventista, fiz isso do bíblico. Hoje eu sou adventista do sétimo dia. E espero a volta de Jesus e quero conhecê-los no céu. Uau! Deus! Esse irmão advogado me procurou. Me disse, pastor, eu... Estive um tempo afastado de Deus. E eu quero voltar. O senhor vai me ajudar. Eu já imprimi mais de sessenta mil livros chamado A Grande Controvérsia. É o Grande Conflito. Exclusivamente para quem? Para os luteranos. Se Lutero estivesse vivo hoje, irmãos, ele morreria de infarto. O luteranismo, há poucos meses, entregou-se completamente a Roma. Não existe mais luteranismo. Hoje é um catolicismo com o nome de luteranismo. E esse homem, sabendo que os luteranos, nossos irmãos, que são fiéis aos ensinos de Lutero, que são ensinos bíblicos, dada algumas coisas que ele não teve revelação. Ele imprimia, e a última impressão foi vinte mil, e eu ia ajudá-lo a distribuir para os luteranos, na Grande São Paulo, vinte mil livros dos sessenta mil que ele já vinha distribuindo. Um dia, o Wilson liga para mim e diz assim, Pastor, ore por mim. Wilson, estou orando pelo teu projeto. Pastor, estou indo para o hospital, sessenta e dois anos, Covid, a primeira onda. A sua esposa ficou com o celular e mantivemos contato. O quadro foi piorando, piorando, piorando. Foi entubado, anestesiado. Logicamente não sabe que está morto. Morreu. Morreu. Assim é a vida. Hoje uma irmã nossa lá, pedindo para a família, não, deixa eu dormir. Estou salvo. Como um pastor e a esposa foram para um hospital, os dois com Covid. E a esposa do pastor, estavam na enfermaria por enquanto. E ele o mais frágil. Ele foi para a UTI e voltou para o quarto. E ela olhando para ele, duas camas de solteiros, olhou para ele e falou assim, Você está preparado para ver Jesus? E ela, sem efeito colateral praticamente nenhum, nenhuma, assim, boa, tranquila. E eles com um risco tremendo de ir para a intubação. E ela, pouquíssimas reações. E ela disse, Você está preparado para ver Jesus? E ele disse, não. E ela disse, Eu estou. Irmãos, E ela que estava bem, piorou e morreu. Ele que estava mal, melhorou e está vivo. Não é engraçado? Uma mulher de Deus. Eu a conheci. Trabalhei com eles. Uma mulher de Deus. Orei, chorei, sofri. E tudo que ela queria era curtir os netinhos, na sua próxima aposentadoria, que faltava um ano. Morreu. Mas ela estava bem. E ele estava mal. Ele melhora. Ela piora e morre. Mas ela está salva em Cristo Jesus, por toda a eternidade. Porque ela bebeu da fonte da vida. Ela se alimentou da semente. E a vida de Deus, brotou através do Espírito Santo, e entrou dentro dela. Deus precisa ser encarnado em nós, irmãos. A ponto de nós dizermos como Paulo, viver para mim é Cristo. Morrer é? Morrer é lucro? Para Paulo era. Que maturidade. Por quê? Porque vai dormir o sono dos justos, e não terá, não terá, passagem de tempo. E eu vou terminar explicando uma coisa aqui. não fazia parte do sermão, mas vem na cabeça e eu vou explicar. Toda geração esperou a volta de Jesus nos seus dias. Toda geração. Os primeiros cristãos esperavam a volta de Jesus no seu tempo. Todavia começaram a morrer. E você já conhece isso? Eu já falei isso várias vezes. Os cristãos levavam os seus mortos para os campos e deram o nome dos campos de dormitório, quarto de dormir, cemitérium, em grego, coematerium, em latim. Quem deu o nome de cemitério ao cemitério foram os cristãos. Porque essa palavra significa quarto de dormir, dormitório. E todas as gerações que passaram, eu espero, eu tenho 56 anos, eu espero viver muito, eu amo a vida. eu tenho um pai com 83 anos que anda na mula dele sempre que ele quer. Trator, caminhão, tem tudo. Um homem vigoroso, eu quero, eu quero viver. Ontem eu seputei uma irmã que morreu com 92 anos, mas triste, porque ela queria viver. E eu espero Jesus na minha geração, você também espera, mas talvez Jesus não volte. Eu creio que ele vai voltar na minha geração, eu creio. Se esse mundo continuar nesse aceleramento pecaminoso, tornando-se Sodoma e Gomorra, Jesus não vai tolerar por muito mais tempo. Estamos vivendo, irmãos, profeticamente os dias de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra, isso não há dúvida. Mas se Jesus não voltar, eu tiver que ir para o pó, a irmã White fala o colchão de pó. Quem estiver vivo por ocasião da volta de Jesus é? glorificado. Glorificado. E aquela pessoa cujo corpo foi consumido pela doença, pela idade, e se tornou pó, o que acontece com ela? A Bíblia diz que Deus dará para ela um novo corpo. Jesus não vai ressuscitar doença, Jesus não vai ressuscitar câncer, Jesus não... Não, não, não. Aquilo que era dessa terra, Jesus não vai mexer com aquilo. Jesus dará um novo corpo, um corpo novo. Como foi preparado um corpo para Cristo encarnar, receberá um novo corpo, porém, a mesma personalidade, mas já um corpo para receber a glorificação, isso não é maravilhoso, irmãos? Por mais bonito que... Bom, vai manter as características, mas ao saber que você veio do pó, volta para o pó, mas você sai do pó com um novo corpo para ver Jesus e ir embora para a glória celestial. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Existe alguma outra verdade a respeito da salvação? Existe um outro caminho? Não. Existe algo melhor? Não. Existe algo mais esperançoso que nos dá força, alegria e esperança? Existe. só Jesus. O preço... Guarda essa frase. Não é minha, está no desejado de todas as nações. O preço do céu é Jesus e você tem Jesus quando você assimila Jesus através do brotar de uma semente à palavra de Deus. Então, todo dia que você não comeu e bebeu do seu sangue e da sua carne é um dia que você não teve Jesus. Porque, irmão Jesus, sendo Deus mas na sua humanidade lia as escrituras sabia tu a Bíblia que Jesus lia e usava era o Antigo Testamento. Ele tinha acesso ao Antigo Testamento. E por que Jesus passava a noite e madrugada? Ele queria assimilar o Pai. Ele disse assim o Pai vive em mim as obras que eu faço são as obras do Pai não sou eu é o Pai em mim. O apóstolo Paulo captou isso e disse é Cristo em mim. Por isso, um dia sem Jesus é um dia perdido. Da Bíblia uma linguagem bem simples. Pastor, onde Deus está aqui na Terra? Deus se faz representar pela pessoa literalmente do Espírito Santo. Mas Jesus e Deus onde eles estão? Espiritualmente falando Jesus e Deus estão dentro da Bíblia. eu vou usar uma ilustração uma figura de linguagem tá? Jesus mora dentro da Bíblia. Você assimila a Cristo se alimentando da semente da palavra de Deus e brota a vida de Deus para dentro de você. Você gostaria de comer a carne e beber o sangue do filho do homem? Gostaria? Gostaria de não sair uma manhã um dia sem pegar um guia chamado lição da escola sabatina. Eu não sei se você consegue passar um dia se a tua consciência não pesa quando você vai para o trabalho vai para a escola vai fazer o que você precisa fazer e você não passa um tempo com Deus não acorda uma hora mais cedo eu não entendo um cristão que consegue passar um dia sem Deus sem buscar Deus sem ter a certeza que tem Deus irmãos eu não faço isso por ser um pastor é um hábito que eu criei desde a minha conversão eu não consigo sair sem consultar estudar a palavra de Deus para o meu alimento para eu ser alimentado porque eu quero ir para o céu mas para ir para o céu eu tenho que ter Jesus eu só recebo Jesus quando eu recebo a sua palavra através do Espírito Santo que Deus te abençoe que você cada dia coma a carne palavra beba beba o sangue a palavra e assim você terá Jesus e tendo Jesus você terá a vida eterna eu acho a frase mais triste da Bíblia para mim a frase mais triste da Bíblia eu jamais quero que aconteça comigo é a frase eu não te conheço eu não te conheço eu não reconheço você eu quero que aconteça comigo com você o que aconteceu com Natanael eu vi você pesquisando as escrituras debaixo da árvore eu vi você cada manhã mergulhado na palavra bebendo meu sangue comendo a minha carne eu te conheço mas a frase mais triste um ser humano poderá ouvir quando Jesus voltar e ele cheio de expectativa ele vai se apresentar e Jesus vai dizer não conheço você mas senhor senhor eu fiz isso fiz aquilo senhor não eu não conheço você mas senhor eu fui pastor da igreja de 27º dia eu trabalhei no distrito de Americana eu fui pastor do NASF eu fui pastor em Curitiba eu fui pastor em Campo Grande no Rio de Janeiro eu fui pastor no Rio Grande do Sul eu fui pastor em Sorocaba eu fui pastor em Hortolândia está na hora de aposentar irmãos senhor sou eu o Gilson Gritner o pastor eu ajudei a construir igreja eu construí a igreja central de Curitiba Deus me deu essa graça com os irmãos construímos um mega templo no centro de Curitiba uma outra denominação ofereceu 25 milhões de reais para mim e ofereceu propina por fora eu tive que falar para aquele camarada não sou bandido como você e a igreja não está venda nem por um bilhão de dólares está no coração de Curitiba um dia encontrei o juiz Sérgio Moro num aeroporto e ele falou eu conheço a igreja de 27º dia e sei onde ela está na Carlos de Carvalho 400 um dos mais nobres de Curitiba ao lado do bairro Batel que é o luxo de Curitiba senhor eu fiz isso não te conheço não conheço você agora a viúva pobre vai se salvar vai ressuscitar Jesus vai dizer para ela assim oi tudo bem lembra de mim lógico lembra o nosso encontro na porta do tempo sim lembra que você deu a menor das moedas sim 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 deixa eu te falar uma coisa sabia que você deu tudo e mais do que os outros você sabe qual é a explicação disso muitas pessoas dizem assim ela deu tudo ela deu mais do que os outros ah ela deu de coração não é ela deu tudo que tinha não é isso não 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 faz dois mil anos que ela fez isso ela deu mais do que todos porque ela deu o exemplo de amor a Cristo e a Moite diz através de dois milênios milhões e milhões de dólares tem entrado para pregação do evangelho por causa do seu testemunho ela deu mais do que todos uau Jesus vai dizer eu te conheço você comeu a minha carne e bebeu o meu sangue e deu um dos maiores exemplos e o Espírito Santo registrou e por causa de você milhões de almas foram ganhas porque a igreja precisa de duas coisas talentos e recursos a Moite diz que Deus te abençoe que Deus te dê fome que Deus te dê sede eu bebo três litros de água por dia por isso que eu estou sempre andando com água que Deus te dê sede espiritual que você se alimente disso aqui e você incorpore na sua vida Jesus Cristo e diga vivo não mais eu mas Cristo vive em mim em nome de Jesus amém Michele Amém Amém Andei tão cego sem rumo certo buscando a paz e descanso eu procurei por tantos meios justificar meus erros mas ao clamar meus olhos abrir e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim sacrifício de sangue por um pecador não sou merecedor tua graça me alcançou e ao ver tua glória naquele dia me alegrarei com gratidão tocarei as marcas marcas de vitória vencido é o pecado perante ti me prostrarei e ao olhar e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim sacrifício de sangue por um pecador não sou merecedor tua graça tua graça me alcançou cante e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim sacrifício de sangue por um pecador não sou merecedor e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim sacrifício de sangue por um pecador não sou merecedor não sou merecedor não sou merecedor tua graça me alcançou amém louvado seja Deus você pode ficar em pé eu vou ler um texto que diz assim palavras de Jesus Cristo e quando Jesus repete irmãos em verdade em verdade é uma ênfase em verdade em verdade eu vos digo quem ouve a minha palavra essa expressão ouvir não é apenas é assimilar quem ouve a minha palavra e crê é praticar naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo para a perdição mas passou da morte para a vida eterna a minha palavra é a vida eterna pra encerrar deixa eu fazer uma pergunta pra você durante muitos séculos a tradição a palavra de Deus era oralmente passada por que Deus deixou esse livro aqui irmãos por que Deus deixou isso aqui pra gente nós vamos ter bíblia no céu as bíblias vão pro céu você acha que vai ser arrebatado com a tua bíblia não por que Jesus deu esse livro aqui porque ele está dentro desse livro através do espírito para você receber a salvação sempre na bíblia primeiro se pregava a palavra a pessoa assimilava depois era batizada que significado tem esse livro pra você eu amo as minhas bíblias eu amo as minhas bíblias eu amo mas não basta amar tem que se alimentar absorver nosso Deus obrigado foram dias de crise dias de conflito dias de controvérsia na judéia Cristo já havia sido rejeitado foi para galiléia foi rejeitado também apenas os doze ficaram mas um deles era o diabo o instrumento do diabo duras palavras quem não comer a minha carne não beber o meu sangue não tem vida eterna quem não estudar a bíblia não tem Cristo não tem Deus não tem o Espírito Santo não tem a vida eterna pai nos dê paixão e amor pela tua palavra mas sobretudo a fome e a sede de como Jeremias usou a ilustração do alimento o que o alimento significa para o corpo a bíblia significa para a vida a vida eterna que possamos nos alimentar da tua palavra porque a tua palavra não apenas será alegria para o nosso coração mas salvação para a nossa vida continua sempre conosco nos ajuda a andar contigo que nada aconteça hoje amanhã e na próxima semana que nós não estejamos juntos em nome de Jesus amém amém